Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo, voltei a fazer os vídeos das minhas viagens, então, daí o que eu ia mostrar pra vocês? Eu tô aqui na Islândia, tá muito frio, tá tipo uns 10 graus, e eu tô aqui na Blue Lagoon, na Lagoa Azul, e eu vou mostrar pra vocês porque aqui é chamado de Lagoa Azul. Vou mostrar pra vocês, peraí, é uma lagoa, tipo, com água quente, a temperatura aqui tá tipo uns 10 graus, mas tem essa lagoa que tem os minerais e tudo e tal, na água e, tipo, sei lá do que que é, vulcão, esse negócio assim, daí, tipo, a água é quente, tipo, é bem quente, assim, então, isso, tipo, é muito legal. Daí tá, daí o pessoal, tipo, fica bebendo, assim, vários drinks e tal, e, meu, mas tá muito frio, eu tô aqui louquinha pra entrar na água, porque, vou fazer o vídeo aqui rapidinho, porque não vai dar pra entrar com a minha bolsinha lá, né? Então, é, daí, meu, daí o pessoal fica bebendo, daí, tipo, tem uma ladvinha, sei lá, um creminho, que é natural aqui, que eles pegam das pedras e passam no rosto, que, tipo, ajuda a rejuvenescer, tipo, esse tipo de coisa. Então, eu vou dar uma volta aqui, eu vou mostrar pra vocês o local e tudo mais, tipo, meu, mas parece ser muito bom, assim, o pessoal adora, assim, tem muita gente, assim, de muita idade aqui, mas você também pode encontrar umas crianças e tal, assim, é bem legal, assim, tem todo tipo de gente. Eu vou mostrar pra vocês, assim, vou dar uma volta. Ali é onde o pessoal deixa chinelo, toalha, assim, tipo de coisa, né? Já tem as rochas, assim, da lava, aqui, que formou do vulcão. E, tipo, essas coisas brancas, que tem, assim, ali na água, não sei se vocês conseguem ver, é o que o pessoal passou no rosto, pra, tipo, rejuvenescer, tipo, tipo, coisa assim. Acabei de ver um cara que ele passou até nas costas dele, meu Deus do céu. Mas é muito legal, e, tipo, que é bem bonitinho, assim, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês, ainda vou me despedir, porque tá muito frio. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lagoa Azul, aqui na Islândia. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Aí, agora eu tô aqui, dentro da lagoa, e, tipo, meu, a água é muito quente. Tipo, sai fumaça, assim, ó. Tipo, é muito quentinho, assim, como se fosse água de chuveiro, sabe? Só que, tipo, meu, é natural, tipo, olha a fumaça, e, tipo, meu, tem muita gente, é muito legal aqui. Ó. Que da hora, nunca vi em um lugar assim. Tipo, é muito bonito. O ruim é que se você sair da água, assim, tipo, meu, passa muito, muito frio. Porque, tipo, dentro da água é quente. Fora tá 10 graus, mais o vento. Então, tipo, não é muito bom. Mas é bem bonito aqui, acho que vale a pena. E aí, ó, a água do vulcão, tipo, tá escrito que é de 80 a 100 graus. Então, é melhor ficar longe, né? E aí, ó, a água do vulcão, tipo, tá escrito que é de 80 graus. E aí, ó, a água do vulcão.